Mas hoje a gente tem talvez aí uma discussão muito grande, Josa, que é na lateral direita do Palmeiras. O Mike e o Marcos Rocha, que na minha opinião são jogadores medianos, não acho que sejam jogadores que comprometem tanto, mas também não brilha aos olhos da torcida, como por exemplo o Matias Vinha, que já na primeira temporada já caiu nas graças da torcida e com todo o mérito, porque ele realmente é um jogador que, até pelas características uruguaias, é um cara que se dedica, vai e volta. Teve uma ótima temporada e já se sagrando campeão da Libertadores. Mas o mesmo com os títulos, que há chegado o palmeirense ainda corneta muito, Mike e Marcos Rocha. O Gabriel Menino foi improvisado por ali e por ali chegou na seleção. Porém depois ele não voltou a jogar por ali, está jogando mais, fazendo dobradinha ali, jogando avançado, uma escolha do Abel, depois se você quiser opinar sobre isso também. Existem algumas críticas até sobre essa decisão. O nome do Montiel foi ventilado por aqui. É um lateral muito bom, tivemos os embates Palmeiras e River Plate. Com certeza nenhum palmeirense jamais vai esquecer, principalmente o segundo jogo. Eu sei que o primeiro nós ganhamos, mas o segundo eu acho que vai estar até mais fresco na memória e o sofrimento sempre fixa mais na memória. Queria que você falasse sobre o Montiel, se você acredita que existe uma possibilidade, sim, mesmo após a renovação dele vir jogar no futebol brasileiro. E você pontuasse alguns outros jogadores que você acha interessante para ali, para a lateral direita. Então, o Montiel de fato é um jogador, para mim, é um dos melhores jogadores em atividade no futebol argentino. Não é só um lateral muito bom. Para mim é um dos melhores jogadores em atividade no futebol argentino. É um dos melhores do River e um dos melhores hoje atuando lá no campeonato argentino. O Montiel é um lateral que consegue fazer um trabalho muito bom ali no campo de ataque, praticamente sendo ali um organizador de jogo, um meio-campista construtivo, que constrói bastante o jogo, com passe curto, passe longo, consegue ter o tempo necessário, um entendimento da hora de fazer o passe. O cruzamento deles costuma ser perfeito também, tanto o baixo como também o cruzamento aéreo. É um jogador que quando aprofunda o campo, ele costuma fazer um passe para trás muito certeiro e costuma, no passe aéreo, no cruzamento aéreo também é muito bom. O Montiel, ele quase não erra, sabe? É claro que esses caras, você está falando desses caras, que parece que não tem defeito, claro que eles têm defeitos, né? Mas é um desafio, as pessoas vão procurar esses defeitos no Montiel, porque é difícil. Ele realmente é muito bom jogador, né? Ele tem um ambiente de muita tranquilidade no River, um ambiente de muita recepção, né? Ele é muito bem recebido no River, ele vive muito bem no River, ele está muito acomodado lá no River Plate. E estar acomodado no River Plate não é necessariamente um problema, porque o River também tem os seus desafios, inclusive em voltar a ser campeão da Libertadores, né? Ganha um altíssimo salário, né? E acho que nesse caso, para tirar o River, seria aquele tipo de negociação, muito caro para um clube brasileiro, mas muito caro mesmo. E é um tipo de negociação que eu acho que é o seguinte, acho que é o tipo de negociação que talvez o clube brasileiro erra em fazê-la. É porque, claro, aceitaria em desfocar o River, mas o River, por exemplo, o River perdeu agora o Nátio Fernandes para o Atlético Mineiro. O Nátio Fernandes tem 31 anos de idade, para mim, quando a gente fala em jogadores mentais, que jogam com a mente e tal, para mim, esse Nátio Fernandes é o cara que melhor faz isso hoje na América do Sul, né? É um jogador que consegue trabalhar ali à frente da primeira linha, cai para um lado do campo, pelo outro lado do campo, ocupa o corredor central, percorrendo o corredor central com muita eficiência também. É um jogador tal. Então, a gente pensa que o River vai perder demais, né? Quando esse jogador de 31 anos sai do River, por um bom dinheiro, inclusive, pela idade desse jogador. Ok, o River vai perder, sem dúvida nenhuma, a ausência desse jogador. Mas já contratou um jogador igualzinho. Inclusive, na altura, o Nátio tem 1,82. O Paradella, que foi contratado junto ao Juniácea e La Plata, tem 1,80. O movimento do corpo de ambos os jogadores, os movimentos são parecidos. A forma como eles se deslocam pelo campo também é do mesmo jeito. A forma como eles pensam e entendem os acontecimentos do jogo, é a mesma coisa. Então, o River foi lá cirurgicamente e buscou o jogador. O River tem jogadores ali preparados, inclusive, para substituir aqueles que ele for vender. Inclusive, o Paradella talvez nem jogue de titular, porque o Julian Alvarez, que é o garoto da canteira do River, deve ocupar essa vaga e está sendo preparado há um bom tempo para substituir um jogador como o Nátio Fernandes. Então, acho muito difícil, portanto, tirar esse jogador do River. E acho que o clube brasileiro precisa pensar, sinceramente, embora desfalque um rival, sinceramente, se vale a pena o investimento desse tão alto, porque você pode ter um jogador no lado do campo que custa muito caro, que vai também ganhar um grande salário, aí você vai ter no restante do elenco e da equipe um desnível aí. Isso também pode exigir do clube uma gestão de elenco muito mais eficiente do que costuma acontecer. Porque, às vezes, isso dá problema no elenco também. O cara que ganha muito dinheiro em relação àquele cara que não ganha tanto assim. Então, a gestão de elenco precisa. E nos clubes brasileiros, infelizmente, a gente não tem muito nisso. Em geral, no clube brasileiro, a gente delega tudo para o técnico, todos os problemas do elenco, todos ficam delegados para o técnico resolver. Então, o que acontece? Acho que o Palmeiras deveria pensar em outro nome. Para o Palmeiras e para outros clubes brasileiros, acho hoje o Montiel uma opção muito complicada, muito cara e que dificilmente seria do River se não fosse por grandes valores. Então, acho que deveria buscar outros Montiels que existem na América do Sul e existem Montiels na América do Sul. Por exemplo, o Babies. Deve ser pedir para eu colocar algumas opções. Acho que o Nahuel Tenália, que é o jogador... Para mim, esse jogador do Tacheres de Córdoba é um jogador que está com 25 anos. Ele demorou um pouco para desenvolver todo o seu futebol que ele apresentava na categoria de base. Eu acompanhei esse garoto desde quando ele tinha 15 anos. E ele decepcionou um pouquinho quando ele vai para o time titular e aí ele depois vai para a reserva de novo. Há um momento em que ele volta, inclusive, para a categoria de base para trabalhar um pouquinho melhor aquela associação pelo centro do campo. Algo que ele fazia muito bem lá na categoria de base. Só que esse jogador explodiu. O futebol dele hoje é muito bom. Ele é de altíssimo nível. É um típico jogador que se o River perdesse o Montiel provavelmente iria atrás desse jogador. Nahuel Tenália, infelizmente, não é mais tão novo assim. Tem 25 anos. E 100 completos. O Tajeres de Kodoba. É um jogador interessante para substituir esse Montiel para o clube brasileiro como o Palmeiras. E há muitos outros. Acho, por exemplo, que o José Luiz Gomes, do Lanús. Esse caso é já um pouco mais velho. Mas seria um jogador bem barato. Não seria caro. É um jogador que tem todo o entendimento do que é ataque, defesa, trabalhar com meio campista às vezes. E recompor. É muito veloz. Nesse caso, está com 27 anos. Mas é um jogador que traria aí um grande lucro futebolístico para a equipe. E acho que um lucro financeiro a médio e longo prazo, talvez não. Mas um lucro futebolístico neste momento, certamente, traria para um clube como o Palmeiras ou outros clubes do Brasil. Josa, e faltou aqui a pergunta do Alexandre. Pois não. Você acha que o Patrick de Paula tem mais uma característica de meia? A gente também acha, a gente, o Quinho, tem a sua opinião que o Patrick de Paula se renderia muito mais como meia do que como um volante ali. Qual a sua opinião? Eu concordo plenamente. Acho o Patrick de Paula um jogadoraço. Quando apareceu esses primeiros nomes que foram subir para a equipe principal, eu falava que, para mim, o jogador, o garoto que ia destruir era o Gabriel Verão. Ainda acho que isso pode acontecer. Eu vejo na cabeça desse... Aliás, falou-se da canteira do Palmeiras, o trabalho na canteira do Palmeiras realmente é brilhante. É brilhante. O Palmeiras tem feito um trabalho fantástico. E, nesse sentido, é importante falar isso. O Palmeiras tem se organizado como clube. Prova disso é o trabalho feito na canteira. Ainda que o presidente atual, com todos os seus erros e acertos, ele discorde, ele não seja amigo do antigo presidente, muita coisa ele manteve. E isso é clube funcionando no lugar do Cachora, que se promove. Isso é um ponto do Palmeiras, que mostra o Palmeiras como um clube se organizando e se diferenciando no contexto do futebol brasileiro. Outro ponto que mostra essa grandeza, essa reestruturação do Palmeiras, é o trabalho feito hoje nessa categoria de base. E, realmente, o Palmeiras está de parabéns. A gente percebe que o jogador que sobe hoje, com raras exceções, também no mental é um jogador muito forte. Acho que o Gabriel Menino, nessa questão, até em função, não que o jogador, que é muito humilde, de uma origem muito humilde, ele necessariamente vai ter mais dificuldade. Isso não é uma verdade. Mas, é claro que ele vai precisar ser muito mais forte para não vivenciar certas dificuldades, para não ter aquele debate cruel com certas dificuldades, com certos problemas que aparecem quando ele chega na equipe principal. O Gabriel Menino é um monstro, na minha opinião, essa é a questão da mentalidade. O todo que é, pelo histórico da verdadeira, inclusive. Acho que ainda vai render muito para o Palmeiras. E o jogador que eu, desses touros, que eu achava que estava um pouco abaixo, era o Patrick de Paula. Eu suponho que ele estivesse um pouco abaixo do Menino, do Gabriel Verão e de outros jogadores. Esse Wesley que subiu, por exemplo, também é um jogadoraço, muito bom jogador. Mas ele me surpreendeu muito, positivamente. É o cara que pega a bola e fala, me dá essa bola aqui, que eu sou o dono da bola e pronto. É um jogador que tem característica de assumir a meiuca do Palmeiras. Acho que pode e deve ser colocado um pouco mais à frente, sim. Para atuar como organizador de jogo um pouco mais próximo da área, até mesmo se for o cara.